E aí galera, meu nome é Christian, são os instrutores da Skydive Boituva, vou fazer um salto duplo agora com o José, vou conhecer o cara, vou apresentar ele pra vocês e vou levar ele lá pra cima. E aí galera, conheci o cara, vou apresentar ele pra vocês. José, beleza? Muito prazer, meu nome é Christian, sou um dos instrutores da escola, terei eu a falar com você, beleza? Vamos nos preparar de piste? Animado? Tranquilão? Vamos lá então. E aí galera? E aí Boris, beleza? Vamos fazer uma estimulação que vai ser na porta do avião lá. Eu vou falar pra você, põe a mão no lugar. E aí galera, levanta bem a cabeça, mantendo a batalha, não esquece de encurvar o corpo, beleza? Então vai encurvar o corpo, agora sim, curva o corpo, dobra bem a perna e quero bater na mão. Bateu a mão, solta, relaxa, curte o voo. Se você quiser interagir com a filmadora, pode interagir, mandar um roba, fica à vontade, tá? Beleza? E aí galera, vamos marcar? Bora, vamos lá. E aí rapaziada? É nóis. E aí Rubinho? E aí Rubinho? E aí? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL